Novidades no caso do atropelamento que deixou 3 mortos e 9 feridos durante um torneio leiteiro em Juiz de Fora. Isso foi em setembro do ano passado e nós acompanhamos todos os desdobramentos aqui no Balanço Geral. Agora o suspeito passou por um exame de insanidade mental para ser considerado inimputável, mas o resultado não saiu como a defesa dele esperava. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Helena Lima, que vai trazer os detalhes do caso para a gente. Boa tarde, Helena. Qual foi o resultado desse exame, hein? Uma boa tarde para você, Tibé. Uma boa tarde a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois é, Tibé. Não é que esse resultado deu um negativo? Ele tanto esperava que esse resultado pudesse livrá-lo de alguma punição, mas não foi dessa vez. Infelizmente, ele vai responder. Então é o seguinte, Tibé. O suspeito de 24 anos não vai ser considerado inimputável pela justiça. Isso quer dizer que ele pode, sim, ser responsabilizado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, pelo qual ele foi indiciado. Além disso, a defesa fez um pedido de habeas corpus que foi negado pela justiça e ele segue preso, viu, Tibé? Nós vamos lembrar aqui do caso. Esse homem foi indiciado, então, por homicídio triplamente qualificado por causa de um atropelamento que deixou três pessoas mortas e nove feridas em setembro do ano passado durante um torneio leiteiro em Juiz de Fora. O homem estava em um carro e teria jogado esse veículo, Tibé, contra as pessoas que estavam na festa. No total, 12 pessoas foram atingidas. Uma delas, a dona Dionísia Marinho Lopes, de 56 anos, morreu na hora. Uma criança de 3 anos morreu pouco depois no hospital. E 24 dias depois desse atropelamento, Tibé, a Elear Maria Faião, de 58 anos, também não resistiu. A Polícia Civil afirma que não há dúvidas de que ele tenha causado esse acidente de propósito. Durante as investigações, os peritos refizeram o caminho percorrido pelo motorista e analisaram o carro. Tudo levou a polícia a entender que não se tratava de um acidente, tá, Tibé? O motivo desse crime teria sido uma discussão que o rapaz teve com os seguranças do torneio. Ele teria sido colocado pra fora e decidiu, então, voltar pra se vingar. E aí ele atingiu todas essas pessoas. O caso gerou muita revolta em quem presenciou a cena. O motorista foi tirado de dentro do carro pelas testemunhas e acabou sendo agredido. Aí, por causa disso, Tibé, ele teve alguns ferimentos, foi levado pro hospital, mas depois ele foi preso. Ele tentou argumentar que teria sido sem querer, que ele não estava em sã consciência. Mas, como você pode ver aí, a situação dele não é boa, né? Agora vai ter que pagar pelos crimes cometidos. A gente sempre tem que pensar agora na família das pessoas que morreram, né? A família da criança também quis dar um de machão, acabou se enrolando todo e agora vai ter que cumprir a pena por aí. Helena, muito obrigado pelas informações. Pode voltar a qualquer momento aqui no Balanço Geral, viu? É isso aí. Eu costumo dizer que no Balanço Geral, de um jeito, é o seguinte. O cara foi lá, pegou o carro, acelerou, atrapalou um monte de gente, matou um monte de gente e tal. Bem feito que ele vai pra cadeia. Tomara que ele é podreça dentro da cadeia. Essa que é a realidade.